São 11 horas e 31 minutos, quero lembrar a você que ainda nesta edição do programa Agora nós temos a denúncia de moradores da Cachoeirinha, ali da área do Prozamin, na zona centro-sul, aliás na zona sul da capital amazonense, e eles denunciam a situação precária do esgotamento sanitário. Não tem tratamento, esgoto está a céu aberto e você que nos acompanha aí do outro lado também pode fazer a sua denúncia. Os telefones do Agora estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas entre você e a nossa equipe de produção. Daqui a pouco, como disse, vamos mostrar a denúncia dos moradores da Cachoeirinha, enquanto isso você liga, participa e faz a sua denúncia. Por enquanto vem aí Márcia Lasmar trazendo dica para você que nos acompanha aí do outro lado, Marcinha. Amaral, deixa comigo, mas antes de eu dar esse recado para quem está em casa, eu quero mandar um beijo muito especial para o seu Romão Barbosa. Ele é pai do nosso Cinegro, Daniel Barbosa, ele ficou internado um tempo lá no 28 de agosto e disse que foi super bem tratado. Então um beijo para o seu Romão Barbosa que já está em casa, graças a Deus, e um beijo para todos os trabalhadores da saúde lá, os enfermeiros, técnicos, os médicos que trataram o seu Romão Barbosa muito bem lá do 28 de agosto. Beijo para todos. Agora eu tenho um recado para você que está aí do outro lado. O ano já começou faz a tempo. Até o carnaval já foi embora? Daqui a pouco a gente vai estar no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma motor Honda? Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só. CG-150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. NXR 125 Bróis ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí não. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. E neste mês atingiu um número histórico. 5 milhões de motos entregues. A próxima pode ser a sua. Está aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 11h33 da zona sul da capital veio a denúncia de moradores do Prozamin da Cachoeirinha. O problema era claro para eles. Esgotamento sanitário precário, tubulações entupidas, não havia tratamento. Isso trouxe muitos transtornos, como nós vamos acompanhar agora na reportagem aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Esgotos entupidos, mau cheiro, insetos. Essa é a realidade dos moradores. No corpo de Marilu, as marcas da doença de pele causadas pelo contato com a água do esgoto em dias de chuva. Os bueiros transbordam e alagam as casas. A médica falou para mim que isso é bactéria, bactéria da imundície da água, de ter contato, porque tem que se abaixar no esgoto para se limpar, entendeu? A situação se repete nos 17 blocos do local e afetam pelo menos 162 famílias. Os moradores dizem que já procuraram os órgãos responsáveis. Ele disse que não é com eles, não é com eles, problema não é com eles. É com a prefeitura, a prefeitura chega lá na prefeitura e diz que não é com eles e não vem nenhum órgão aqui fazer. Reparar isso aqui, ninguém pode ficar desse jeito. Eles ainda contam que quem não quer conviver com o mau cheiro, precisa pagar pelo menos 500 reais a cada três meses para limpar a fossa de cada bloco. Nós tivemos que limpar, desentupir o nosso apartamento aqui na lavanderia, porque a água estava entrando para dentro de casa. Dentro de casa não tem quem suporte a caatinga. O problema dos moradores não para por aí. O asfalto chegou apenas no início do residencial. O acesso de veículos teve que ser interditado. A rua, que servia como retorno, não existe mais. A erosão já está a poucos metros dos apartamentos. A preocupação de Sebastião é que o primeiro bloco possa desabar, caso o problema não seja resolvido. E acredito que se as autoridades não cuidarem disso aí, vai cair os prédios. Daqui a mais uns meses. Muito bem. Está aí as imagens, imagens lamentáveis. Mas que segundo a equipe de produção do Agora, que já entrou em contato com o pessoal do Prozamin, já foi resolvido. Porque a gente entra em contato antes. Quando a nossa equipe vai lá, a gente já está perturbando cada um dos responsáveis para resolver o problema. E segundo eles, o problema era a falta de manutenção. Fica claro. Existe um esgotamento sanitário. O pessoal que mora nessa área do Prozamin paga a taxa de esgoto. É uma taxa cara, é uma taxa altíssima para estar passando por esse tipo de situação. Com esgoto a céu aberto, praticamente era o que existia antes do Prozamin, não faz sentido que isso perpetue-se. É uma questão complicada que ilustra muito bem a falta de manutenção. A manutenção veio e já foi resolvido o problema do esgoto. No entanto, a gente tem outros problemas aqui. Um deles é a infraestrutura da rua, que precisa ser terminada. Isso aqui é uma continuação do projeto. Isso que a gente está acompanhando aqui é a continuação do projeto de canalização ali do Igarapé. A gente está vendo aqui as imagens do telespectador, um deles que denunciou a situação. Mas essa canalização aqui precisa continuar. Tem que ter a rede de contenção, senão realmente vai ceder tudo, o barranco vai ceder. Vai ser um prejuízo total, como a gente observa aqui nas imagens. Pelo menos o problema do esgoto já está resolvido e a gente agradece, é claro, a comunidade que faz a sua parte e denuncia. São 11 horas e 37 minutos. Quero agradecer também ao Robson Mello, que foi quem ligou para a equipe do programa da comunidade. Você tem que fazer o mesmo, igual fez o Robson. Não se conforme, não espere pegar uma doença de pele para poder denunciar a situação, porque não é obrigação do morador estar lá enfiando a mão dentro do esgoto para desentupir tudo. Você paga caro por uma taxa de esgotamento sanitário, então quem tem que fazer isso é a concessionária responsável pelo serviço. E que bom que isso foi feito. São 11 horas e 37 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com a Márcia Lasmar, que traz informações sobre esse dia mundial de conscientização sobre o autismo. Tudo azul por aí, né Marcinha? Olha, Amaral, tudo azul por aqui, eu vou te dizer que eu estou muito bem acompanhada hoje, viu? Já me diverti que sou com essas crianças aqui, um monte de criança especial, eu sou nada comparado com elas aqui. Agora, agora olha só, Amaral, a gente vai conversar um pouquinho com essa equipe que faz acontecer todo esse trabalho, que está todos os dias junto com essas crianças aí, fazendo com que elas consigam, que elas se desenvolvam, que elas melhorem as funções cognitivas, as funções de aprendizagem delas. E a gente vai conversar um pouquinho com os voluntários, que a Joyce é a professora, a Joyce é a professora deles todos, né Joyce? Apresenta aí os voluntários. Olha, esses aqui são os meus alunos da Newton Lins, são alunos de Fonogeologia e estão conhecendo agora a instituição, tá? E o amigo aqui vai falar um pouquinho, o colega. Como é teu nome? Meu nome é Davi. Davi, como é que ia trabalhar com a criançada aqui? Olha, é bem divertido, o pessoal é bem interativo aqui, eu vou perceber. E é bem divertido a gente conhecer o mundo dos autistas, né? É bem interessante mesmo. Como é teu nome? Adriane. Adriane? Adriane. Adriane, como é que é estar todos os dias aqui trabalhando com a criançada? É uma coisa muito ótima, assim, sabe? Depois que eu conheci, eu criei um amor e agora jamais eu vou sair daqui. Não vai sair se for chutada, né Adriane? Como é teu nome? Elizabeth. E aí, Elizabeth, como é que é o trabalho? Acho que estou adorando hoje, eu estou conhecendo cada vez mais. Vou vir frequentemente e trabalhar com eles e adquirir uma experiência para a profissão à frente. Aprender, né? Isso é que é mais importante, porque o que a gente aprende com eles não dá no gibi, não. Eu vou conversar agora aqui com o Joaquim Melo. E olha, gente, ela aqui também faz dança aqui com a criançada. A criançada se diverte aqui, né? Aham, bastante. Além da... Meu nome é Gabriela, eu sou professora de musicalização infantil e professora de dança também. As crianças adoram as aulas, eles se divertem. Isso ajuda bastante em relação a eles melhorarem as relações interpessoais dele. É muito ótimo estar assim aqui trabalhando. É gratificante. Com certeza, bastante. Agora, olha só, Amaral, a gente vai conversar agora com o Joaquim Melo, que é o presidente do Instituto Autismo no Amazonas. E ele vai conversar também comigo um pouquinho, me mostrar um pouquinho aqui de todo esse pessoal, de toda essa equipe que trabalha junto com ele. E vai dizer pra gente como é que é esse trabalho com todo mundo aqui. Mas antes de a gente conversar com todo mundo, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto. Quanto tempo tem o Instituto? O Instituto tem três anos de fundação, mas mais do que isso, a gente já estava com um grande número de pais, né, que com as suas necessidades, por fato de terapias, por fato de acompanhamento familiar, a gente se reuniu e fundamos a instituição. E é gratificante a gente ver, né, que com essas famílias que são acompanhadas aqui na instituição, com toda essa equipe aqui trabalhando, o quanto que a gente consegue mudar a vida dessas pessoas. Muda as vidas das crianças e dos pais também, né, do pai e da mãe, né, Joaquim? A gente vê que a gente tem que trabalhar com as famílias, né, ali no seio familiar, trazendo toda essa problemática que chega aqui. E com essa orientação, através dos profissionais, através do psicólogo, da assistência social, a gente consegue sim ajudar. Agora, olha só, daqui a pouquinho o Joaquim vai voltar a falar comigo aqui. Eu vou falar rapidamente aqui com uma das mães, a Elisabeth, que é voluntária aqui da casa também, aqui do instituto. Como é que é trabalhar, teu filho aqui participando já está suado. Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Está gostando aqui da brincadeira hoje? Ele abraça, viu, gente? É um carinho só. Elisabeth, como é que é trabalhar aqui, participar todos os dias do trabalho com as outras crianças e ver como teu filho ia ajudar todos os dias? Bom, como muitos já falaram, é muito prazeroso, né, estarmos aqui, fazer parte dessa equipe. Então, um pouco é muito, né, diante de tudo que nós enfrentamos. Então, vem as mães, às vezes, precisando de ajuda, as crianças com muita necessidade. E o instituto está aqui de portas abertas para apoiar, para ajudar, né? O meu filho, ele cresceu muito, não só em tamanho, né, dá pra ver que ele tem oito anos, é grande, mas como ele desenvolveu muito. Então, hoje, ele já interage, abraça, beija, é carinhoso, isso é muito importante. E ele também, ele consegue já falar, né, algumas palavras. Então, consegue sim, já evoluiu muito, muito. Zabete, obrigada. Daqui a pouquinho, Amaral, eu volto aqui, daqui do Instituto Autismo no Amazonas, conversando mais uma vez com o Joaquim, que vai me apresentar essa equipe toda que trabalha com amor, trabalha com carinho, se dedica... Passinha. ... pra poder mostrar aí pra gente, pra trazer pra gente todo esse trabalho com essas crianças. Oi, Amaral. Fiquei curioso agora, pra conhecer as dependências aí do Instituto Autismo no Amazonas. As dependências, toda essa área, vi que tem um pula-pula ali, mas eu acredito que tem a sala de fonoaudiologia, que é fundamental. Então, daqui a pouco, a gente combina de você mostrar tudo isso aí pra gente, fazer o pessoal esticar esse cabo da unidade móvel de jornalismo, e a gente quer ver como é que funciona tudo isso. Localiza também pra gente, pras mães que estão em casa, que precisam de orientação em relação ao autismo, o pessoal tá ligando pra saber onde fica. Daqui a pouco, então, você localiza, legal, aí pra gente, onde fica o Instituto Autismo no Amazonas. Combinado? Combinado, Amaral. Daqui a pouquinho eu volto e mostro a casa toda. Fechado, então. Bom trabalho aí, Marcelo Asmar. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos continuar aqui nos estúdios, trazendo informação sobre investimentos em tecnologia de ponta para a segurança da navegação. Um navio que custou mais de 50 milhões de reais vai ajudar nesse aspecto aqui na região amazônica. Reportagem na tela. Solta aí, diretor. O navio foi construído pela indústria naval do Ceará com um investimento de 50 milhões de reais. Na tarde desta quarta-feira, ele foi trazido para Manaus e atracado no cais da Estação Naval do Rio Negro, no Distrito Industrial de Manaus. O navio vai ser utilizado para coletar dados hidroceanográficos, como, por exemplo, medir a profundidade dos rios e condições de navegabilidade. Cartas de navegação que permitem que os navios naveguem com muito mais segurança, muito mais rapidez, nos horários, não só apenas durante o dia, mas durante a noite. E vai trazer mais segurança e diminuir o número de acidentes. Já tem planos para começar logo, logo. Já vai começar a fazer as pesquisas dele logo, logo. Acho que mês que vem ele já sai por aí. Na cerimônia de entrega, participaram autoridades de poderes estaduais, municipais, civis e militares, o vice-governador do estado do Amazonas e o ministro da Defesa. Esse navio está com todos os equipamentos mais modernos, com todo o conforto para a sua tripulação, de tal forma que ela possa prestar esse serviço ao povo brasileiro e ao povo da Amazônia. Muito bem. Estou aqui pensando e conversando aqui com o diretor Ivan Nascimento sobre um aspecto importante, né? A gente observa a entrega de um navio como esse, o trabalho que ele vai realizar aqui na região e deve ter muita gente falando, puxa vida, mas o que isso vai importar para a gente? E aí eu vou explicar melhor, porque é importantíssima a atuação de um navio equipado com radares e principalmente com sonares de última geração no trabalho de mapeamento e atualização da carta náutica de navegação na bacia amazônica. Aí você diz, puxa vida, é mesmo a mamãe? Mas o que é tudo isso? Pessoal, as nossas estradas são os nossos rios. Nós temos, por exemplo, a hidrovia do Rio Madeira, importantíssima do ponto de vista econômico aqui para a nossa região e para o nosso estado. É por ela que chega a maior parte dos insumos que nós temos aqui. Então daí você começa a entender a importância de um navio que faz o mapeamento da profundidade nessa hidrovia, por exemplo, a hidrovia do Madeira. Olha, no que que isso é importante? Todo ano, todo ano, o leito dos nossos rios muda. Depois que o rio enche, quando ele começa a secar, pode ter certeza que houve mudanças consideráveis na hidrodinâmica dos nossos rios e principalmente na profundidade do leito. Essas atualizações periódicas feitas pela Marinha, que hoje é responsável por boa parte das atualizações das cartas náuticas aqui da região amazônica, é fundamental para a segurança, por exemplo, de uma balsa, que vem lá do Alto Juruá ou que vai daqui de Manaus para a região do Alto Juruá, transportando gás, transportando combustível, transportando, por exemplo, insumos importantes para a economia de Airunepé, ou até mesmo para a economia de Cruzeiro do Sul, que fica já no estado do Acre. Então a gente não imagina, mas essa atualização de cartas náuticas com base nos equipamentos e na tecnologia embarcada em um navio como esse, que custou mais de 50 milhões de reais, é fundamental para se garantir a segurança de quem trabalha na prática todos os dias nos rios da nossa região. Tem muita gente que trabalha, claro, aqui nos rios, eu conheço muito o prático aqui na nossa navegação, que entende muito bem como é que o rio funciona e que não precisa desse tipo de equipamento, mas são pessoas antigas e que não passam constantemente esse conhecimento, infelizmente. Então a maior parte precisa de equipamentos, precisa do sonar, precisa do GPS, e com a atualização de uma carta náutica, a navegação certamente fica muito, muito mais segura. Vamos em frente com o programa da comunidade, aliás, por falar, eu falei agora há pouco de Rio Juruá, né? Por falar nisso, uma nova remessa de ajuda humanitária foi enviada pela Defesa Civil do Amazonas para o município de Airunepé, que fica na região do Alto Rio Juruá. Segundo o órgão, 4 toneladas e meia de alimentos não perecíveis, além de kits com dormitórios, hipoclorito de sódio que é usado no tratamento da água, foram encaminhados à cidade. Uma das primeiras a decretar situação de emergência por conta da enchente na região do Rio Juruá. Essas aqui são fotografias de como está a situação em Irunepé e não é fácil. O Juruá subiu, subiu bastante, tem áreas que ele ainda está subindo e o resultado é esse. Então mais 4 toneladas e meia de ajuda humanitária, a gente coloca tudo aí dentro dessas 4 toneladas e meia, né? Principalmente algo que a gente acha que nem é tão importante, mas é o hipoclorito de sódio utilizado no tratamento da água. A água potável nessa área é complicada e a gente sabe que a água contaminada pode tornar ainda mais difícil a vida dessas pessoas que estão enfrentando situação adversa por conta da enchente e o hipoclorito é usado exatamente para tratar a água. Vamos mudar de assunto, por enquanto vem aí a Marcia Lasmar, está pronta, diretor? Massinha, trazendo para a gente, quando chegamos a 11 horas e 49 minutos, dica especial que ela gravou logo cedo. Salta aí, diretor. Deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, vive com farmácias, não aceite outro. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Dez para o meio-dia, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Legenda por Sônia Ruberti